Hoje vamos falar sobre die Steigerung der Adjektive. Esse seria em português o nosso grau dos adjetivos. Nesse vídeo vamos falar do Positiv, que também é chamado de Gleichheit, e do Comparativ. Quer aprender? Então vem comigo! Eu sou Keila Lehmann, professora de idiomas, e seja muito bem-vinda ao Kikademy! Então vamos começar falando sobre o Positiv, que também é chamado de Gleichheit. E o que é Gleichheit? É igualdade. E é exatamente essa a ideia que é expressa aqui. A gente usa essa forma quando duas pessoas ou duas coisas possuem uma determinada característica em igualdade. Nesse caso aqui, o adjetivo não vai ter terminação, e a gente vai usar as palavras. Genauso, adjetivo, vi, e a pessoa ou coisa a qual você se refere. Ou, genauso, adjetivo, vi, e a pessoa ou coisa. Sabe a palavra genal que a gente usa muito? Ah, este é zo, zo, iá, genal! Então, genal quer dizer o quê? Exatamente. E olha só, ela tá bem aqui, olha. Olha aqui, genauso, exatamente como. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui. Tom ist genauso, freig, vi, tim. Ou seja, freig é o meu adjetivo, que quer dizer atrevido. Olha só, o Tom, ele é tão atrevido quanto o tim. Igualmente, são dois atrevidos esses aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o genauso, adjetivo, mais o vi. Além disso, a gente pode usar essa forma aqui, sem a palavra genal. Olha só esse exemplo aqui. Carla ist so schlau wie Penny. Ela é tão esperta quanto a Penny. Ou seja, as duas são igualmente inteligentes, igualmente espertas. Nenhuma aqui é mais inteligente do que a outra. Tá bom, mas e quando um é mais sei lá o quê do que o outro? Aí faz como? Aí a gente usa o comparativo. E nesse caso, o adjetivo vai receber a terminação er, mais a palavra als. Olha esse exemplo aqui. É o mesmo exemplo anterior. Tom ist genauso freig wie Tim. Ou seja, Tom e Tim são igualmente atrevidos. Mas tem um outro menino que é mais atrevido ainda do que esses dois. É o Ben. Aí olha só. Ben ist frecher. Com essa terminação er, tá vendo? Aqui não tem er. Aqui ela aparece. Als Tom und Tim. Tá vendo? Aqui a gente tem wie na forma positiva ou gleichheit. Já na forma comparativa, a gente vai usar a palavra als. Pode ser que você veja alguns alemães usando o wie na forma comparativa. É uma coisa que até eles mesmos erram, né? Mas gramaticalmente correto é als, ok? Agora vamos ver alguns exemplos dos adjetivos após eles receberem a terminação. Olha só. Dick vira dicka. Gordo e mais gordo. Dün vira dünna. Magro e mais magro. Schnell. Schnella. Rápido. Mais rápido. Agora olha esse daqui. Toia. A gente vai tirar esse ezinho aqui e vai acrescentar a terminação. Toia. Toira. Por que isso acontece? Para facilitar a pronúncia. A mesma coisa acontece com esse aqui também, ó. Dunkel. A gente tira o e e coloca a terminação. Dunkel. Vira dunkel. Escuro. Mais escuro. Caro. Mais caro. Alguns adjetivos, além deles receberem a terminação, eles vão receber também um trema. Olha só esses daqui. Lang vai ficar lenha. Aqui o e r, a terminação. E mais o trema aqui no a. Lang, longo. Lenha, mais longo. Aqui a mesma coisa ocorre com o adjetivo kurz, que quer dizer curto. A gente vai colocar um trema aqui no u, mais a terminação kurz, vai ficar curto, 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 mais curto. Com gros também acontece a mesma coisa. A gente coloca aqui um trema no o, mais a terminação er, ou seja, gross, grossa, grande, maior. Temos aqui também o adjetivo na, que vai receber um trema no a, mais a terminação no final. E na vai virar nea, próximo, mais próximo. E olha só esse adjetivo aqui. Ror, alto. Ele vai perder esse c aqui, vai receber um trema e vai ganhar a terminação er. Ror, alto. Ror, mais alto. E por que que isso acontece? Pelo mesmo motivo dos outros dois que a gente viu antes. Por um motivo de pronúncia. A pronúncia fica mais fácil se a gente tirar aquele c dali. Imagina com aquele c. Fica feio, fica complicado, não é? Então, vamos tirar o c. Melhor, não é? Além dos adjetivos que recebem uma terminação er, ou terminação er, mais um trema, a gente vai ter também esse quarteto fantástico aqui. Que a forma comparativa dele vai ser totalmente diferente. Olha só. Gut, que é bom, vai ficar besser, que é melhor. Gut, besser. Bom, melhor. Gern, que é algo que eu gosto de fazer, a minha preferência. Então, gern vai ficar lieber. Uma coisa que eu gosto, que é, mas uma coisa que eu gosto mais ainda, vai ser lieber. Além disso, a gente tem viel, un sehr, que os dois querem dizer muito. Viel, no sentido de quantidade. E sehr, no sentido de intensidade. E a forma comparativa deles vai ser igual, vai ser mehr. Ou seja, muito, mais. Sehr, muito, mais. Aqui a gente tem um exemplo usando gut e besser. Vertrauen ist gut. Controli, controle, espessa. Isso aqui é um ditado alemão, né? O que quer dizer? Confiança. É bom, mas conferir, controle, conferir, espessa. É melhor. Pessoal desconfiado, né? Aqui a gente tem um exemplo usando gern e lieber. Mein Mann hört gern Musik. Ich tanze lieber. Ou seja, o meu marido, ele gosta de ouvir música. Mas eu, eu prefiro dançar. Aqui eu tenho agora um exemplo com viel e mehr. Olha só. Ich trinke viel café. Aber sie trinkt mehr. Ou seja, eu bebo muito café. Mas ela toma mais. Ou seja, ela toma mais café do que eu. Dependendo da frase, a gente pode usar até as duas palavras juntas. Assim como a gente faz em português. Olha esse exemplo aqui. Sie trinkt viel mehr café als ich. Ou seja, ela toma muito mais café do que eu. E um exemplo agora usando sehr und mehr. Lembrando que sehr quer dizer muito no sentido de intensidade. Olha só. Ich interessiere mich sehr für Musik, aber noch mehr für Sprachen. Ou seja, eu me interesso muito por música. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar suas dúvidas. Compartilha ele com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da família. E deixa o seu like aqui pra mim. Isso me ajuda muito. Tchau, bis zum nächsten Mal.